e hoje será uma mudança de endereço que mudou o endereço para essa casa aqui ó é uma fibra ótica a gente tava preocupado achando que não ia ter jeito no local mas tem duas caixas aqui bem próximas duas caixas e nesse posto aqui ó tem uma caixa e no da esquina de lá tem uma caixa também esse aqui é o mais próximo a gente vai fazer nesse aí a caixa e já passou no endereço antigo para pegar os equipamentos aqui ó e aí e aí a fibra um E aí Não, não, não. Volta ai já o alicate não tá aqui não, então vou pegar isso aqui em Bia subjá aqui já pra levar a fibra lá pra cima já vi aí onde vai ficar vai ficar naquela parede ali lá dentro vou caminhar aqui até lá em cima não liga aqui por aquele lado é melhor tem uma casa perto ali o cara bota o pé nas duas casas aqui também é ruim de caminhar essa parte aqui tem umas telhas quebradas pode pisar em fossa aí é mais perigoso vou colocar essa casa daquele lado ali acabei de chegar aqui com muito sacrifício, mas cheguei cheguei aqui vai ser mais ou menos ali ó como não consigo deixar até lá eu coloco mais ou menos aqui mais perto até lá o cara ajeita por dentro da telha a telha ali tá aqui sentado o Felipe vai puxar lá já tá bom né beleza colocar a telha aqui novamente assim ó puxa assim e depois ela ó pra não machucar a fibra puxa ela aqui assim agora ó e um pra debaixo da outra pronto, resolvido cheguei aqui já pra voltar até que foi mais fácil pra voltar olha nesse serviço que ela passa por cada uma bem ali ó é uma fossa quando eu pisei ela já ia afundando só que eu teria o pé e gelo senão ia me melar de bosta aí vixi tá perigoso aí viu alguém passar aí na rua ainda bem que tem esses matinhos aqui aí ninguém passa por cima mas pisar ali é meu filho já caí dentro de um monte de bosta quando eu descer aqui vou mostrar melhor ó descer já ó olha a bicha aí como tá toda rachada ó olha ali o tanto que afundou ó botei o pé ali e o bichinha não sei que a bicha baixar ó pisar aí enfim agora cai dentro olha a rachadura aqui ó já coloquei a escada ali já coloquei a escada ali acabei esquecendo que tem que colocar o esticador ali na cantoneira ainda vamos colocar a outra escada lá pra não desamarrar que tá amarrada aí ó já tô aqui novamente vou puxar aqui a reserva coloquei o esticador depois enrolar a reserva técnica então já coloquei o esticador ó tá no esticador vou enrolar aqui essa reserva prontinho ó acabei de ancorar aqui já a reserva já puxei a fibra aqui já puxei a fibra ó ó tá aqui ancorado já ó tá ancorado passando aqui por trás dos cabos ó descendo aqui pelas brechas bem aqui escondido ó saindo aqui embaixo ó já no lugar da caixa rede nova né verificando ó que tem sinal na caixa tá colchando aqui ó menos vinte e um menos vinte e um então a caixa tá com sinal na rede nova aí eu vim verificar primeiro aqui ó ó acabei de passar o drop aqui por trás já ó dei duas voltas na volta da caixa e entrei com isso aqui pra dentro já tá aqui na medida ó de fazer o conector pronto eu acabei de fazer o conector e de identificar o cliente na caixa só colocar aqui agora conectar o conector ó ó não tinha ó 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 Tá aí já Agora eu vou Medir o sinal que o Felipe já tinha feito A ponta piscando Tá faltando autorizar Como mudou de ramal Aí tem que autorizar novamente Prontinho Só autorizar aqui Agora o sinal Ó, parou de piscar Já autorizou já Ó, parou de piscar Tá aí, 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 piscar Piscar Tá aí, piscar Tá aí, piscar Tá aí, piscar E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Topado. Mais uma mudança aí e concluída. Agora a gente vai pra uma migração.